Oi meninas! Pois bem, hoje nós vamos fazer uma super hidratação no cabelo que é chamada de humectação. Humectação é o processo que vai devolver para as pontas do cabelo a oleosidade, porque o cabelo cacheado geralmente ele fica com a oleosidade presa somente aqui na raiz. Ele não distribui para as pontas. Isso vai deixando ele mais ressecado e ressecado. E aí esse processo que a gente vai fazer hoje vai ajudar o cabelo a ficar bem deletadinho. Primeiro passo, então, a gente vai desembaraçar o cabelo. Assim, eu já vi bastante menina fazendo a humectação com o cabelo seco. Mas aí o que acontece? O cabelo seco, para pentear, não recomenda. Tipo, a regra número um dos cabelos cacheados, não penteie o cabelo seco. Porque vai quebrar seu cabelo todo. O cabelo cacheado vai, tipo, emaranhando um no outro. Na hora de pentear, vai quebrar, com certeza. Então, eu farei a humectação com o cabelo úmido. Não tá molhado, tá úmido. Bom, e agora o mais importante que é o produto da humectação, né? Nós vamos usar uma manteiga de qualquer coisa. Tipo, manteiga de karité, manteiga de cupuaçu, manteiga... Entendeu? Tem que usar uma manteiga, um óleo. Eu escolhi para usar hoje a manteiga de argã. Quando você for procurar sua manteiga, procura uma que não tenha muitos produtos artificiais. Porque aí vai surtir um efeito bem melhor do seu cabelo. A gente vai aplicar a manteiga na extremidade do cabelo. A gente vai passar só nas pontas. Nas pontas, quer dizer, daqui até o finalzinho. Não vai passar aqui na raiz. Porque vai gerar um acúmulo de oleosidade no seu cabelo. Daí você vai separar em mechas pequenas aqui embaixo, ó. Daí a gente vai separar em três aqui. Deixa eu abrir a manteiga aqui. Como uma lisa, vai ser ótimo. Vamos manteigar. Essa aqui vai ser a consistência da manteiga. Tá vendo? Ela não é muito consistente, nem muito líquida. E aí a gente vai aplicando aqui em toda a extremidade, ó. Encontrei essa manteiga nas casas de cosméticos mesmo. Eu acho que foi na região dos cosméticos. Eu acho que foi na região dos cosméticos. Então, meninas, a gente fez a máscara, prendeu aqui. Então, se você quiser, você pode colocar aquelas toquinhas térmicas pra fazer com que o produto reaja mais rápido. Tem gente que faz na aumentação, depois da aumentação já passa a máscara pra hidratar o cabelo. Eu não gosto muito de fazer isso. Eu prefiro lavar e passar só a máscara pra a máscara reagir sozinha. E aí a gente vai deixar aqui uns 10 minutinhos no cabelo. Depois eu tiro e passo a máscara pra vocês olharem. Pronto, meninas. Tirei. Depois a gente vai usar a máscara, vai aplicar a máscara pra hidratar. Hidratar. Essa aqui é da Moroccanoil. Se for assim que fala. Eu acho que é assim mesmo. Essa máscara, eu já fiz review dela. Não custa nada pra lá de novo, né? É uma máscara muito consistente, ó. E essa da tampinha alaranjada é a própria pra cabelo cacheado. Cabelo cacheado, destruído. Essa é a que tava na especificação. Cabelos destruídos com química. Apesar de ter muito tempo que eu não faço relaxamento, ainda tem, assim, nas pontas, com certeza tem química aí. Porque demora muito pra sair. Daí a gente vai aplicar a máscara. O cabelo tá umido até demais, eu acho. Vamos secar mais um pouquinho. E aí vamos dividir o cabelo. Igual a gente dividiu pra passar a manteiga. E aplicar da mesma forma, fazendo aquela massagem. São 5 minutinhos essa máscara. Daí, ó. Você pega um pouco e vai aplicando aqui. Então agora a gente vai deixar os 5 minutos, que a especificação do produto pede. Pra deixar 5 minutos surgindo no cabelo. Se você quiser, você pode botar toquinha térmica, mas não é necessário de calor pra ativação desse produto. Então, até daqui 5 minutos. Então, meninas, ó. Depois que o cabelo secou, ele ficou assim, bem tratadinho. Eu sequei com um pouquinho de difusor, porque hoje o dia tá muito frio e não tá secando de jeito nenhum o cabelo. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso tratamento de choque pros cabelos dos cacheados. Se vocês tiveram alguma dica, quiser que eu faça algum vídeo, deixa o post aqui embaixo. Dá um joinha quem gostou. E até a próxima. Obrigada por assistir. Visite o nosso site, jujubadoce.com E aí E aí Tchau.